Vai ser demais, abre sua bíblia comigo, então no segundo livro de Samuel, capítulo 4, segundo livro de Samuel, capítulo de número 4, eu quero nesse momento dar continuidade naquilo que a Val ministrou e eu quero entrar um pouco mais a fundo em um assunto que ela ministrou, ela disse, o terceiro ponto da Val foi que é necessário que enquanto a era nós nos desenvolvamos, que a gente se desenvolva. E um dos pontos que ela abordou é que nós precisamos nos desenvolver intelectualmente e emocionalmente. O que eu percebo hoje, trabalhando com aconselhamento, trabalhando também com casais, os casais que a gente alcança, os pedidos de aconselhamento, o tempo que a gente tem discipulado com os casais, é que o grande problema são feridas na alma. O grande problema não é a relação em si, o grande problema não é o marido da mulher lá que não era bom, ou a esposa que não era boa, o problema é uma ferida da alma daquela pessoa que não importava com quem ela casaria, ela teria problema. Porque algo não foi resolvido, algo não foi curado. Então eu queria conversar com vocês hoje sobre o maior causador de feridas na nossa alma. E algo que talvez todos aqui nesse auditório precisam trabalhar e desenvolver. Lógico que alguns mais, outros menos. Eu queria falar com vocês hoje sobre rejeição. Sobre rejeição, ok? Vamos trabalhar a cura da alma, muita gente vai sair curada desse lugar, amém? Deus vai começar um processo na sua vida, Deus vai pegar um bisturi, fazer aí uma cirurgia em você, você vai ser curado nesse lugar. Segundo Samuel capítulo 4, eu quero ler o verso de número 5 com você. Perdão, verso de número 4. Segundo Samuel 4, 4. Diz assim, olha, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibossete. Olha o capítulo 9 agora, de 2 Samuel. Eu quero ler a partir do versículo 3. Diz assim, olha, então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibossete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E Davi disse, Mefibossete, ele respondeu, aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre a minha mesa para comer. Então Mefibossete se inclinou e disse, quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você e seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele, e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibossete, neto de seu senhor, sentará sempre a minha mesa para comer. Feche seus olhos. Papai, obrigado pela tua palavra, senhor, obrigado pelas escrituras sagradas, e obrigado para a gente poder se reunir aqui, senhor, e buscar tua face, buscar tua direção. Papai, fala com a gente aqui nessa tarde, pai. Senhor, eu queria te pedir que a tua palavra viesse como uma espada afiada no nosso coração hoje aqui, e não para nos matar, senhor, mas para fazer uma cirurgia no nosso coração, arrancando tudo que não veio de ti, pai. Todo sofisma, toda mentira, toda fortaleza mental de mentiras que foi construída em nós, arranca, senhor Jesus, explode com a tua palavra hoje aqui, pai. Faz algo poderoso. Pai, eu quero te pedir que este dia, senhor Jesus, dia 22 de junho, fique marcado na história dessas pessoas aqui, pai. Do dia em que você tirou muitos do cativeiro, pai. Tirou muitas algemas, pai, e que nós fomos libertos para viver tudo que o senhor tem para nós, pai. No nome de Jesus, amém. Amém? Você crê nisso? Seguinte, por que que eu peguei Mephibos 7? Porque aqui no 2 Samuel 4, relata um trauma que Mephibos 7 passa. Um trauma não apenas físico, então você leu ali que ele é derrubado, mas um trauma também emocional. Mephibos 7 passa por uma situação terrível. O vô dele era Saul, rei de Israel. O pai dele era Jônatas, o próximo rei de Israel, pela lógica. E ele era o neto. Então, quem era Mephibos 7, gente? Mephibos 7 era o cara que estava sendo treinado para se tornar rei. Até essa idade de 5 anos, Mephibos 7 morava dentro do palácio e tinha todo o treinamento e tudo, toda a estrutura ao redor dele para se tornar o próximo rei de Israel, que era uma das nações mais poderosas da terra na época. Então, quem era Mephibos 7? Um príncipe. Um príncipe com sangue real. E o que acontece com esse príncipe? A notícia chega, Saul, como você sabe, se desviou da vontade de Deus, parou de fazer a vontade de Deus. Deus então o rejeita como rei e passa o reinado para a família de Davi. Então, quando Deus o rejeita, ele está numa batalha e ele perde essa batalha. E ele é morto e Jônatas também é morto. Então, imagina, a notícia chega que Mephibos 7 agora era órfão. Ele perde o vô e perde o pai no mesmo dia. E a ama, então, pega ele, a ama seria mais ou menos uma babá, pega ele no colo para fugir. E ela sai correndo. Mas o que acontece? Ela derruba ele. E ele cai e ele fica, então, aleijado dos pés. E como a medicina não era como hoje, ele permanece aleijado. Primeira coisa que eu quero falar com você sobre rejeição. Presta muita atenção e, se possível, anota aí. Primeira coisa é que todos nós somos vítimas da rejeição. Eu te pergunto, Mephibos 7 escolheu ser aleijado? Mephibos 7 escolheu ter um avô que rejeitou ao Senhor? Mephibos 7 escolheu isso? Não. Ele foi vítima disso. Alguém derrubou Mephibos 7. O que eu quero dizer para você é que cada um aqui nesse auditório foi derrubado? Alguém derrubou a gente? Em algum momento da nossa história, em algum momento da nossa história familiar, nos derrubaram. Porque todo mundo aqui foi educado, criado e cresceu com pecadores. Nos derrubaram. Eu não sei se você foi derrubado em casa naquele momento do divórcio dos seus pais e aquela marca ficou em você. Eu não sei se você foi derrubado na escola com esse bullying que tanta gente sofre. Eu não sei se você foi derrubado naquele fim de noivado que você sofreu, ou naquele fim de namoro traumático. Eu não sei se foi algo até mais profundo como um abuso, um abandono. Eu não sei qual foi a situação na sua história, mas a verdade é que todos nós sofremos rejeições em algum momento. Todos nós sofremos com essa praga, com esse problema da rejeição. Somos vítimas. E você precisa compreender isso. Você precisa olhar para a sua história e entender que existem coisas que você não plantou, que nós somente colhemos. Assim como tem coisas ótimas que nós colhemos, heranças maravilhosas dos nossos pais que nós colhemos, mas também tem coisas ruins que nós colhemos. Nós fomos derrubados. Só a primeira coisa para você entender sobre a rejeição. Todos nós fomos vítimas da rejeição. Agora, a segunda coisa que eu quero que você entenda é que o que a rejeição faz em nós? Presta atenção nisso. ele foi derrubado e ele fica agora aleijado dos pés. Então, quando Davi no capítulo 9 manda chamar a Mefibossete, ele fala, vai lá buscar a Mefibossete. Agora alguém teve que trazer a Mefibossete. Por quê? Porque agora a Mefibossete não anda sozinho. Qual é o primeiro efeito da rejeição na nossa vida, gente? A rejeição nos impede de andar sozinhos. Presta atenção. Qual é o resultado da rejeição? Agora as pessoas nos carregam para onde elas querem. Agora eu não vou para onde eu quero, eu vou para onde as pessoas me levam. Presta atenção nisso daqui. Ele agora não pode ir para onde ele quer, ele vai aonde levarem ele. Olha o que a rejeição faz. A rejeição nos torna escravos da opinião dos outros. você não vive o que você quer na sua vida. Você vive o que a opinião dos outros deixa você viver na sua vida. A partir do momento que a gente sofre essa queda, essa rejeição, a rejeição, agora nós temos um ídolo. Agora nós temos um problema. É o que? A opinião dos outros. Aquilo nos escraviza. Isso nos prende. Eu quero ir para a direita, mas a opinião dos outros me arrasta para a esquerda. Eu queria vestir essa roupa, mas meu Deus, o que vão pensar de mim? E aí eu visto essa roupa. Eu queria um dia, eu entendi de Deus que um dia era para eu pregar nesse microfone, mas eu nunca peguei nesse microfone. Por quê? Porque a opinião dos outros não deixa eu pegar nesse microfone. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é um efeito da rejeição. Você é impedido de andar sozinho. Você é impedido de fazer as suas escolhas. E pior, você é impedido de ser você. Por quê? Porque você é escravo da opinião dos outros. Gente, seguindo o exemplo que eu estou dando, quantas pessoas aqui seriam chamadas por Deus para comunicar o Evangelho como eu estou comunicando, mas por causa daquele trabalho de escola na quinta série que você foi humilhada na frente da sala, você não vai viver o chamado de Deus na sua vida. Provérbios. Em Provérbios, capítulo número 29, verso 25. Abre comigo. Provérbios 29. Diz assim, olha, quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Olha que interessante. Quem tem medo dos outros, então quem fica o tempo todo pensando no que os outros pensam, no que os outros acham, cai numa armadilha. Se você olha no original, a palavra armadilha diz respeito a um laço. Então, se eu fosse contextualizar esse versículo para você, seria mais ou menos assim, olha, a opinião dos outros é como uma coleira no nosso pescoço. A opinião dos outros é como alguém segurando uma coleira e você só vai até onde a opinião dos outros deixar. É você imaginar aquele pitbull gigantesco, forte, que acabaria com tudo, mas ele só vai aonde a coleira do dono deixar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você queria ir além, você queria fazer mais coisa, você queria ir em outra direção, mas a opinião dos outros não deixa você sair do lugar. Por quê? Porque isso é fruto de rejeição. Isso é efeito da rejeição na nossa vida. A rejeição nos impede de caminhar sozinhos, agora nós somos levados. E você não está vivendo tudo que era para você viver na sua vida. Para você entender como funciona a rejeição, seria mais ou menos assim, imagina que alguém chega e dá um soco no meu braço, tá? Então imagina que alguém vem e de forma muito violenta, forte, dá um soco no meu braço. No momento que eu levo um soco no meu braço, então eu tenho aqui um hematoma, né? E quando eu relo aqui, dói. Por quê? Porque teve uma pancada aqui, então fica tudo roxo e dói o meu braço, ok? Então eu estou sentindo aquela dor. Só que passado um mês, dois meses, essa dor acaba. Passado esse período, o hematoma foi embora, meu braço está completamente restaurado, está tudo normal, só que nunca mais eu sou o mesmo. Porque agora, eu não estou tendo dor hoje, mas eu tenho algo chamado um trauma. O que é trauma, gente? Dor no passado. Não está doendo, mas pode doer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Um trauma é algo que não está doendo no momento, não está acontecendo no momento, mas aconteceu no passado. Então é a memória da dor. E agora, eu tenho dois tipos de reações. E aqui nesse auditório tem dois tipos de pessoas. Duas formas de lidar com a rejeição. A primeira forma de lidar com a rejeição é se vitimizando. Então o que seria isso? É agora eu viver assim, ó. Qualquer pessoa que chega perto, o que eu faço? Opa, 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 não, não, não. Qualquer pessoa que é um potencial agressor, porque parece com aquele que me agrediu, eu já não chego perto. Qualquer situação que é parecida com a situação que eu passei, eu já não enfrento. Então era para eu estar lá, mas eu não estou. Por quê? Porque aquilo ali me lembra do que me aconteceu lá. E eu me vitimizo. Não, mas sabe por que eu não? Porque você não sabe o que eu passei na vida. Você não sabe a minha história, você não sabe como foram meus pais, você não sabe o que eu passei na escola, você não sabe o que eu sou, você não sabe a doença que eu tenho, você não sabe... Então eu me vitimizo e eu me escondo por causa de uma dor no passado. Agora, essa é a primeira reação, vitimização. Só que tem uma segunda reação, tem um segundo tipo de pessoa. Porque uma opção é eu me esconder. Qual é a segunda opção? Eu aprender a lutar. Então, peraí, peraí, eu levei um soco? Agora nunca mais ninguém vai me dar um soco. Porque antes de alguém vir me dar um soco, eu dou soco nos outros. Isso se chama rebelião. Então eu tenho a vitimização ou a rebelião. Agora eu sou o cara que enfrenta todas as situações. Mas como? Dando pancada em todo mundo. Não, desculpa pastor, é que eu falo a verdade. Essa é a minha personalidade, eu sou sincero e eu não escondo, eu não levo desaforo para casa, faz mal. E eu machuco todo mundo ao meu redor. Por quê? Porque eu falo a verdade. Não, você é um rebelde. E agora eu me rebelo contra qualquer... Uma autoridade me feriu. Qual é a minha reação? Me rebelar contra todas as autoridades. Eu não respeito policial, não respeito prefeito, não respeito pastor, não respeito presidente, não respeito... Tem alguma autoridade? Eu sou contra. Por quê? Porque me lembra daquele que me feriu. E eu me rebelo o tempo todo. Eu me rebelo o tempo todo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, são duas pessoas completamente diferentes, correto? Uma vitimização ou um rebelde, são pessoas completamente diferentes. Mas não importa hoje aqui, qual das duas opções você escolheu. O qual é o importante você entender? Seja na vitimização, seja na rebelião, nós temos o mesmo problema. Não é você. Você não está vivendo quem Deus criou você para viver. Você está vivendo uma reação do que fizeram para você. Você não está vivendo por revelação de Deus. Você está vivendo por reação das pessoas. Você está vivendo a partir da sua ferida e não a partir da palavra. Você está fazendo um mau uso de quem você é em Deus. Por quê? Por causa daquilo que fizeram para você. Eu vim dizer para você, cara, que Deus quer que você seja você. Deus quer arrancar a coleira da opinião dos outros, o seu pescoço, hoje aqui, para você viver por revelação. Ele fala quem você é, não as pessoas. Ele diz quem é você. Então, eu não sei qual caminho você decidiu pegar. Mas Deus quer te curar. Eu não sei se você, hoje aqui, é o rebeldão, assim, sabe? O rebelde, socorra, está tudo. Ou se você é a pessoa que se vitimiza. E se esconde de tudo. Mas seja qual extremo você pegou. Deus quer te colocar no centro da vontade dele, de novo. Porque, cara, não tem nada, nada, nada mais delicioso do que ser quem Deus desenhou você para ser. Você vai fazer as pazes com quem é você, hoje aqui. E aí, eu entro no terceiro ponto com você. Primeiro ponto, nós somos vítimas. Terceiro ponto, nós somos impedidos de caminhar sozinho. E terceiro, nós temos a nossa identidade distorcida. A rejeição vem para um motivo, distorcer sua identidade. Olha só. Segundo Samuel, volta lá em segundo Samuel. Capítulo 9. Como a gente leu aqui. Davi decide chamar Mephibossete. Então, Davi assumiu o trono, mas Davi era um homem de honra. E ele diz, cara, Jônatas. Jônatas salvou a minha vida. Não sei se você conhece a história, mas Jônatas foi amigo de Davi. Jônatas sabia que Davi ia ser o próximo rei. Presta atenção. Ele que era o sucessor do pai dele. Ele assumiu o reinado. Ele abre mão do reinado dele para tornar Davi um rei. Davi era um homem de honra. Quando ele assume o reinado, ele fala, meu Deus, tem alguém da família de Saúl viva? Tem alguém da família de Saúl? Aí ele fala, tem Mephibossete. Ele fala, eu vou agir com a bondade de Deus na vida de Mephibossete. Porque eu sei que ele tem sangue real correndo no sangue dele. Ele tem sangue real. Ele é um príncipe. Traz ele aqui. E olha o que acontece quando Mephibossete se encontra com ele. Ele diz assim, olha. Verso de número 8. Então Mephibossete se inclinou e disse. Quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Gente, deixa eu te mostrar o que a rejeição faz. A rejeição pega um príncipe e faz ele achar que é um cão morto. A rejeição consegue distorcer a identidade de uma pessoa. A ponto de um príncipe olhar para si mesmo e ver um cão morto. Alguém inútil. Alguém sem valor nenhum. Por quê? Porque a rejeição é a estratégia de Satanás para esvaziar uma pessoa de valor. Grava isso no seu coração. Satanás sabe quem é você. Satanás sabe o que Deus pode fazer através da sua vida. E ele ficou a vida inteira achando bocas ao seu redor. Para lançar rejeições na sua vida. Para você achar que você não vale nada. Ele achou bocas na sua família. Para lançar setas no seu coração. Para pegar uma princesa de Deus e transformar. Ou fazer ela pensar que ela é um cachorro morto. Como é que você vai agir com bondade para um cão morto como eu? Sabe o que acontece, gente? Tem muitas pessoas aqui dentro que estão deixando a rejeição dar o seu sobrenome. Tem muita gente aqui dentro que acha que é filho das experiências que passou na vida. Qual que é o seu sobrenome? A minha rejeição. Meu nome é Solange Abusada da Silva. Meu nome é José Bulling Ferreira. Você deixou, você está deixando, presta atenção. Você está deixando as suas experiências dizer quem é você. Você está deixando o que outra criatura fez na sua vida definir quem é você. Você não é filho das suas experiências. As suas rejeições e as suas experiências não determinam qual é o seu sobrenome. Eu vim dizer para você que você não é o que fizeram para você. Você não é o que você sente. Você é o que o seu Criador disse que você é. Sabe o que é isso, gente? Que muitas pessoas precisam vencer hoje aqui uma arrogância. Porque você acha que o que você sente é mais importante do que o que Deus fala. Você acha que o que você passou e as suas memórias são mais verdade do que a Palavra de Deus. Você prefere acreditar no que está na sua cabeça do que o que está na mente de Deus. Não, eu sou um cão morto. E Deus falando, não, você é um príncipe. Eu vou agir com bondade na sua vida. Não, não, eu sou um cão morto. Você é arrogante. Mas você não sabe o que eu passei, Douglas. Não interessa o que você passou. Interessa o que Ele está falando sobre você. Interessa o que Ele está vendo na sua vida. Ele. Gente, isso aqui não é pensamento positivo. Sai falando, eu sou incrível, eu sou incrível. Não é isso. É pensamento verdadeiro. É só o que está escrito aqui ao seu respeito, que é verdade. Você não é filho das suas experiências, cara. Sabe, eu sou formado em psicologia. E eu lembro que eu tive uma matéria chamada Psicologia do Excepcional. Que é só para tratar pessoas que têm alguma deficiência, síndrome de Down, autista. Então, Psicologia do Excepcional. E eu lembro que a primeira aula, o professor gastou uma aula inteira, gente. Mas três, quatro horas para explicar uma coisa para a gente. Como nós devemos chamar as pessoas excepcionais. Qual é a forma de chamá-las? Qual é a nomenclatura que a gente dá? E ele passou uma aula, um dia, falando para a gente assim, olha, nunca chame uma pessoa de deficiente. Nunca chame uma pessoa de deficiente. Por quê? Porque você está pegando algo que falta na vida dela e fazendo virar a identidade dela. Porque ela não tem uma faculdade, por exemplo, se ela não enxerga, se ela é cega, está dizendo, essa pessoa é deficiente. Não. Ele falou assim, como é que você diz para essas pessoas? É uma pessoa com uma deficiência. É uma pessoa com uma deficiência. Mas não é porque ela tem uma deficiência que ela perde o título de pessoa. De gente. E agora, na nossa revelação, tem a imagem de Deus estampada nela. Então, aqui, gente, tem uma pessoa que sofreu um abuso. Mas isso não define quem você é. Isso é a sua história. Isso é o que você passou. Mas isso não determina o seu sobrenome. O que determina o seu sobrenome é o que aconteceu há dois mil anos atrás. Ele veio, morreu no seu lugar para que Deus pudesse nos adotar. E nos chamar de filhos e filhas amadas em quem Ele tem muito prazer. Esse é você. Isso é você, cara. E a pergunta é se você tem a coragem de aceitar isso hoje aqui. Um filho de Deus. Uma filha de Deus. Amada. E que o Pai tem muito prazer na sua existência. Terceiro. A rejeição vem para distorcer nossa identidade. Porque rejeição é a estratégia de Satanás para esvaziar o valor das pessoas. Rejeição é a forma que ele usa para príncipes acharem que são cãos mortos. Para que você fique bem quietinho. Porque, meu irmão, o dia que você se levantar... Você não entende? Às vezes as pessoas perguntam assim, por que eu passei isso? Por que eu passei isso? Porque o inferno está enfurecido sobre quem você é. Cara, os demônios sabem quem você é. E você não sabe. Ele diz que as portas do inferno não aguentariam com quem nós somos. E você está se escondendo. Por causa de algo que aconteceu com você. Em quarto. Quarto problema da rejeição. É que a rejeição faz a gente se tornar narradores da nossa história. A rejeição quer que você se torne o narrador da sua história. Por que eu estou falando isso? Olha que interessante aqui no capítulo 9, verso 7. Ainda em 2 Samuel. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você. Presta atenção. Davi fala para Mephibosete, não tenha medo. Por que Davi fala isso? Porque provavelmente Mephibosete estava com as pernas tremendo. Mephibosete está caquejando ali. Está aqui seu servo? Por que ele estava com medo, gente? Por que a rejeição faz a gente virar narrador da nossa história? O que é um narrador? Lembra nos filmes? Quando fica aquela voz? E o Douglas foi para a esquerda. Aí o ator vai para a esquerda. E ele pegou sua bíblia. E aí o cara pega... Então, nós temos um narrador. Que narra os acontecimentos. Então, você imagina. Mephibosete estava em outra cidade. Eu não pesquisei qual era a distância de Jerusalém. Mas ele estava em outra cidade. Davi manda irem buscar Mephibosete. Só você imagina um cara lá do palácio chega na porta dele. Mephibosete? O rei está mandando te chamar. Me chamar? É. O rei mandou te chamar que ele precisa falar com você. E aí você entra num... Sei lá no que lá. Numa carruagem lá em alguma coisa. Sobe num camelo, não sei. E vai fazer uma viagem. De horas ou talvez de um dia. Para ir para esse destino. Só que nesse período de o rei mandou te chamar até encontrar com o rei. Você é o narrador da sua história. E você cria a história que você quiser na sua cabeça. Quem aqui já recebeu uma mensagem assim? Preciso falar com você. Meu Deus. É tipo de mensagem assim que gela, né? Para falar. A mãe quer falar com você, viu? Falou que a noite vai conversar com você. O pai está chegando do trabalho no final de semana e falou que quer ter uma conversa com você. Você imagina? Um filho de Saúl. O antigo rei. Um neto de Saúl. O antigo rei. O novo rei. Manda chamar ele. Você imagina a história que ele montou na cabeça nesse caminho. Você é enforcado. Você é apedrejado. Você é morto. Ele vai me picar. Picar em picadinhos assim. E dá para os cachorros comer. Imagina a história que ele montou para estar tremendo diante do rei. E o rei tem que falar. Cara, não tenha medo. Qual é o problema da rejeição? Você passa a ser o narrador da sua história. E você começa a narrar histórias na sua cabeça a partir das suas feridas. O cara te chamou para abençoar você. E você passa o caminho inteiro achando que vai morrer. Você entende por que tem um monte de gente em sofrimento aqui dentro? Porque você fica narrando a sua história. Só que nós temos um agravante nisso. Porque além de narradores da história, nós somos atores da própria história. Ou seja, se o Douglas narrar e o Douglas foi para a direita, para onde o Douglas vai? Para a direita. Porque eu sou o ator da história que eu estou narrando. Então, é mais ou menos assim. A pessoa vem para a igreja. Ela vem aqui para a Ina. E aí, ela fala. Não, eu quero frequentar a Ina. Eu quero fazer parte. Aí, ela vem e senta lá no fundo. Chega 10 minutos atrasado e sai 10 minutos antes. Aí, ela fala. Pô, ninguém me cumprimentou, hein? Ninguém falou comigo. Aí, ela começa a montar o quê na cabeça dela? Uma história. Ah, certeza, porque eu não sou da classe social e tal. Ah, certeza, porque eu não estava com a roupa e tal. Ah, certeza, porque não sei o quê. Eles não gostam de mim. Eles não vão com a minha cara. Ninguém lá gosta de mim e tal. Só que você está narrando uma história. Eu te pergunto. Como vai ser o comportamento dessa pessoa na próxima vez que ela vem na igreja? Como que ela vai entrar na igreja? Aqui, ó. Quase assim, ó. Para não fazer barulho com o pé, assim, ó. Ela vai sentar, vai assistir o culto, vai sair um pouco antes. Para lá fora, na rua, o cérebro dela falar a frase que ele mais ama falar. Que é, falei? Eu estava certo na história que eu montei. Só que não é que você estava certo na história que você montou. Você está causando a história que você montou. Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Você está causando os problemas que você está narrando. Você está causando os problemas que você está narrando. É como alguém que tem uma ferida de uma figura masculina e começa a ficar aqui, ó. Homem não presta, cara. Homem não presta. Homem nenhum não presta. Homem não presta. Homem não presta. Homem não presta. Homem é terrível. Não presta. Não sobra um. Homem não presta. Não presta. Não presta. Não presta. Aí, de repente, aparece 100 homens na sua frente. 99 bons e você olha para qual? O traste. Por quê? Porque o seu cérebro não suporta ser contrariado. Gente, presta atenção. Agora, aqui nesse ambiente, tem mil estímulos acontecendo. Alguém bocejou ali, outro tossiu lá, outro falou aqui, outro conversou, outro pegou o celular na mão. O cara está filmando. Aí aparece uma luz ali. Alguém abre a porta. O meu cérebro não é capaz de captar tudo. Correto? Então, nós somos obrigados a focar. Então, eu vou focar em alguma coisa nesse ambiente. Adivinha no que o seu cérebro foca? Na história que você montou. Aí tem 10 pessoas rindo para você e uma com a cara feia. Se eu montei que não gostam de mim, para quem que eu olho? É mais ou menos assim, gente. Eu estou aqui. Eu vou narrar uma história. Cara, eu vou lá na Ina agora. Vai ser uma bênção. Meu Deus. As pessoas vão sair de lá curadas. Vai ser uma coisa maravilhosa. Alguém levanta lá no fundo e sai. O que eu penso? Está indo chamar mais alguém de tão bom que está. Certeza que ele foi ligar. Vem para cá, cara. Nós vamos ser curados aqui. Agora, se a história que eu montei. Putz, cara, não sei pregar. Cara, não sei falar. Mas é terrível. Vai ser, nossa, vai ser uma... Meu Deus, eu não sei porque eles me chamaram. Meu Deus, é terrível. E alguém levanta. Qual é a história? Quem está entendendo? Cara, que história você está montando? O problema da rejeição é essa. A rejeição coloca você numa posição que eu vim dizer para você. Não é tua. Você não foi chamado para ser narrador da sua história. Eu vim dizer para você que o narrador da sua história é quem criou a sua história. O narrador da sua história não é você. Quem narra a sua história é Deus. É o seu pai. Ele narra a sua história. É ele que... Gente, quando Jesus... Quando eu perguntava para Jesus, por que você está falando isso? Porque eu ouvi o meu narrador falando. Gente, por que você está indo ali? Porque eu vi o meu narrador falando que era para eu ir para ali. Por que você está fazendo isso? Porque está escrito sobre mim para onde eu tenho que ir. Ei, eu vim falar para você. Deixa Deus narrar a sua história. Fala assim. Cala a boca, Douglas. Quem narra sobre a minha história é Deus. Não sou eu. Eu só sou o ator da minha história. O desafio é ouvir a voz do narrador e obedecer na sua história. Se você ouvir a voz do narrador e fizer, não tem erro na sua história. Para de viver a partir das suas experiências. Para de querer ser o narrador da sua história. E de montar essas histórias mirabolantes que você monta. Quando você receber uma mensagem, preciso falar com você. E ver essa, essa da sua cabeça. Nossa, esse fulano, ele vai brigar comigo. Ele vai não sei o que. Vai me mandar embora. Fala com você. Cala a boca, Douglas. Você não é Deus. Não, mas no passado. Lembra aquele patrão que te mandou embora? E daí, aquilo é passado. Esse é outro patrão. E espera. E vai até o lugar. E ouça o que aquela pessoa tem para fazer. Por quê? Porque senão você vai causar aquilo que você está narrando. Você vai passar a se comportar de uma maneira rejeitável. Você não é o narrador da sua história. Agora, caminhando para o final, eu queria falar para você como é que nós podemos ser curados da rejeição. Como é que nós podemos, nessa tarde aqui, ser curados da rejeição? Primeiro. Primeira coisa que eu preciso entender aqui, nessa tarde, é que você foi escolhido. Se a rejeição é o problema, esse problema do abandono, esse problema de ser empurrado para fora, Qual é a solução para a rejeição? É você ser escolhido. Você ser acolhido. O que eu vim dizer para você, é que você que está aqui dentro, você foi escolhido pelo Criador do Universo. Mas presta atenção nisso aqui. Repara que eu não falei, você foi aceito. Por quê? Porque ser aceito, dá uma ideia de tipo assim, já que você está aqui, vai, fica aí, vai. Fazer o quê? Veio aqui para a igreja, fica, vai. Isso é aceito. Mas não estou dizendo que você foi aceito, você foi escolhido. Tipo a dedo, assim, eu quero essa, eu quero aquele, eu quero aquele outro. Porque a rejeição, ela marca a nossa vida quando veio de alguém importante. Correto? Por exemplo, eu e a Val fomos lá numa loja, comprar um tapete. Nós estamos lá escolhendo, a mulher falou assim, me desculpe, eu preciso fechar. Eu falei, mas moça, eu estou escolhendo aqui, você não quer fazer a venda? Não, é quatro e meia, tem que fechar. E mandou nós embora. Saímos rejeitados. Agora eu te pergunto, marcou minha vida? Fiquei sem dormir? Triste? Traumatizado com o tapete? Tipo, não piso mais em tapetes. Porque agora eu estou rejeitado por tapetes. Não, por quê? Porque aquela, nem sei o nome daquela mulher. A rejeição, ela só marca quando vem de alguém muito importante na sua vida. Mas como é que eu curo a rejeição de alguém muito importante? É se eu souber que eu fui aceito por alguém que é mais importante ainda. Ah, quem está entendendo? Meu irmão, eu não sei quem te rejeitou, mas eu sei quem te escolheu. Eu não sei quem deu as costas para você, mas eu sei quem veio em direção a você e te ama e te quer. O criador de todas as coisas. Eu te pergunto, você acha que eu fico com um pingo de ansiedade de ministrar aqui? Não. Porque se você não me aceitar, meu irmão, ele me aceitou. Se você me rejeitar, azar o seu, ele me escolheu. E eu acho que ele sabe mais que você. E eu acho que ele enxerga melhor que você. Ele veio e me escolheu. A Bíblia diz que nós, gente, somos adotados por ele. Então, qual é a segunda forma de entender, de ser curado da rejeição? É você compreender qual é a sua verdadeira identidade. Qual é a sua verdadeira identidade? Você é filho e filha de Deus. Essa é a sua identidade. Tudo na sua vida é passageiro. Existe algo que nunca vai mudar eternamente. A sua filiação a Deus. O que eu vim dizer para vocês, é que vocês todos aqui, foram adotados por Deus. Amém, gente? Vocês foram adotados por Deus. E sabe que, na nossa cultura, assim, você pensar assim, olha, esse aqui é meu filho biológico, e esse aqui é meu filho adotivo. Nós temos uma tendência a olhar de forma desbalanceada. A gente fala assim, ah, o biológico, ah, o adotivo. Então, quando a gente ouve, tipo assim, pô, nós fomos adotados por Deus, às vezes não dá na gente uma animação, assim. Só que na cultura em que o apóstolo Paulo escreve isso, Romanos capítulo número 8, o espírito que clama a abapai, o espírito da adoção, que nos dá certeza que somos filhos adotivos dele, nessa cultura, o filho adotivo era motivo de maior honra do que o biológico. Você sabia disso? Entre os romanos, por exemplo, um filho biológico podia ser deserdado. Um filho adotivo nunca poderia perder a herança. Ah, meu irmão, você não está entendendo. Por que, gente? Porque dá para ter um filho biológico por acidente, mas não dá para adotar ninguém por acidente. Ah, nasceu na família, tem o sobrenome, fazer o quê? Agora, adoção, significa que ele foi no orfanato e falou, eu quero esse, eu quero essa, eu quero este, este, este. Entenda uma coisa, ele escolheu você. Você entende isso? Que ele escolheu, que você não está aqui porque você escolheu Deus, você está aqui porque Deus escolheu você. Você entende que você estava morto, morto em seus pecados e delitos, que não tinha como um morto ir até Deus, que foi Deus que veio até você e ressuscitou você. Você entende que você só ama ele porque ele tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne em você, que sempre foi ele que veio atrás de você. Sabe, a gente fala assim, quem hoje quer aceitar Jesus aqui? Mas na verdade, assim, não precisa parar de falar isso, mas assim, mas na verdade, seria mais ou menos assim, Jesus, quem que você quer escolher hoje aqui? Jesus, levanta a mão se você quer adotar esse aqui, ó. Levanta a mão se você quer aceitar esse. É ele que nos aceita. E ele aceitou e escolheu você, como filho, como filha. Você sabe que todos os versículos do Novo Testamento, dos quatro Evangelhos, em todos os versículos em que Jesus ora, Jesus está fazendo uma oração, ele chama Deus da mesma coisa, Pai. Todos os, presta atenção, todos os versículos em que Jesus está orando, ele fala, Pai, Pai. Ele pega os pães e fala, Pai. Ele está na frente do túmulo de Lázaro, ele fala, Pai. Ele vai falar sobre os discípulos, ele fala, Pai. Ele ensina a gente a orar, fala assim, Pai, Pai, Pai nosso, Pai, Pai, Pai. Tem um versículo, nos quatro Evangelhos, que Jesus não chama Deus de Pai. Tem um versículo em Marcos capítulo 15. Jesus está na cruz do Calvário, e a última frase que ele diz, ele levanta os olhos e diz assim, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Sabe por quê? Porque naquele momento, ele gritou, Deus meu, para que a gente pudesse gritar, Pai nosso. Naquele momento, ele aceitou se tornar órfão, para o Pai descer no orfanato e adotar a todos nós. Naquele momento, ele aceitou ser rejeitado por Deus, por causa do pecado, para que o Pai viesse e adotasse pecadores como filhos. Entenda, gente, você é um filho amado de Deus, em quem ele tem prazer. Sabe por quê? Porque Jesus trocou de lugar com você. Você entende que quando Deus olha pra você, Ele olha pra você como se Ele estivesse vendo Cristo? Você entende que Deus olha pra você como se você não tivesse nenhum pecado? Porque Ele te escolheu. Você foi escolhido por Ele. E a terceira coisa, pra você ser curado da rejeição, é você vir e sentar na mesa da graça de Deus. O convite dessa tarde é venha com todas as suas rejeições, e senta na mesa da graça de Deus. Segundo Samuel 9, 11, diz assim, olha, Ziba disse ao rei, farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena este seu servo. E assim, Mefibossete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Como? Como um dos filhos do rei. Ele passa a fazer todas as refeições na mesa do rei. E por que na mesa, gente? Ele diz assim, olha, eis que estou à porta e bato, e quem abrir, eu vou entrar, e eu vou ceiar com ele, e ele vai ceiar comigo. Qual é o convite sempre? Vem sentar na mesa comigo. Por que o convite é pra Mefibossete vir pra mesa da graça? Porque quando você chega na mesa, gente, o que que fica pra baixo da mesa? Os seus pés. Quando você senta na mesa, Deus não olha pro seu defeito. Quando você senta na mesa, Deus não olha pra sua deficiência, Deus não olha pra onde você foi derrubado. Gente, nós servimos um Deus que decidiu não olhar pros nossos pés, mas olhar pros nossos olhos, cara. Nós servimos um Deus que decidiu não olhar pras nossas rejeições, mas olhar pra escolha que Ele fez, e Ele quer você na mesa todos os dias. Agora entenda uma coisa pra gente acabar. Por que que Ele quer você? Por que que Ele escolheu você? Por que que assim como Davi, Ele tá dizendo, ei, manda ir lá buscar, vai lá buscar, vai lá buscar Ele, e traz Ele, porque eu quero agir com bondade. Por que que é tanta bondade na nossa vida, gente? Não é porque você é bom. Não é porque você é cheiroso. Não é porque você é bondoso. Não é por causa do preço que você pagou. Não é por causa do jejum que você fez. Só tem um motivo de Ele ter escolhido você. É o que Davi fala, ei, será que não tem nenhum filho de Saul pra que eu haja com bondade de Deus para com ele? Por causa do meu amigo, Jônatas. Entenda uma coisa, essa bondade de Deus na sua vida não é por causa de você, é por causa de Cristo Jesus. O filho do rei, que assumiria como rei. O filho do rei, o príncipe, que abriu mão do seu reinado pra deixar você reinar. Você tá entendendo isso? Aquele que era o único filho do rei, o reino era todo dele, ele decidiu compartilhar o reino com você e deixar você sentar no trono com o pai dele. é por causa dele. Deus quer agir com bondade na sua vida por causa de Jesus Cristo, aquele que pagou um preço no seu lugar. Cara, somos filhos. Somos filhos amados, filhas amadas. Eu vim dizer pra você, você não é um cão morto como você tá olhando pra você. Você é um príncipe, você é uma princesa. E a partir disso, entenda, você precisa fazer escolhas muito acertadas na sua vida. Você não vai escolher a partir da rejeição, você vai escolher a partir de revelação. Não é qualquer um que vai casar com você porque você é um príncipe do Senhor, você é uma princesa do Senhor. Não é qualquer um que vai entrar na sua vida. Por quê? Porque você sabe quem é você. Você sabe o preço que foi pago por você. É um preço altíssimo. O sangue do único filho de Deus. Foi o preço pago por você. Fica de pé no seu lugar. Eu queria chamar o tecladista aqui. Vamos orar juntos, cara. Deus quer nos curar. Amém? Sabe, é isso que Ele quer fazer enquanto você espera. Ele quer curar você. Ele quer que você entre num relacionamento curado. Restaurado. Ele não quer que você entre num relacionamento com essa narração na sua cabeça aí de que tudo vai dar errado, de que ninguém presta, de que você não presta. Não, não, não. Ele quer curar você. Quem crê nisso, cara? Feche seus olhos. Eu queria fazer um convite aqui hoje, cara. Eu sinto que é uma tarde pra gente de uma vez por todas pôr a mão nisso, sabe? De uma vez por todas abrir isso diante de Deus. Essas rejeições que você passou. Eu não sei quem te derrubou, mas eu sei quem vai te levantar hoje aqui. Eu não sei quem te feriu, mas eu sei quem vai te curar hoje aqui. E ele é muito maior do que essa pessoa que te feriu. Ele é muito maior que a sua ferida. As feridas que ele passou são maiores que a sua ferida. Pelas pisaduras dele você vai ser sarado hoje aqui. Pela graça dele você vai ser curada hoje aqui. Espírito Santo, começa a tocar no coração dos teus filhos, pai. Espírito Santo, começa a trazer a memória pela última vez, pai. Esses fatos, senhor. Pai, começa a trazer a memória, senhor Jesus, dessas rejeições que eles passaram, pai. Esses tombos que eles passaram, senhor, que tanto machucou eles. Pessoas que não conseguem caminhar sozinhas, senhor. Pessoas que são escravos da opinião dos outros. Pessoas que vieram aqui inseguras, pai, por causa da sua aparência, por causa do seu jeito. Pessoas que não conseguem ficar em paz com quem elas são, pai. Pessoas que têm uma ideia falsa de que são cão morto, senhor. De que nunca conquistarão nada na vida, pai. Pessoas que se auto-sabotam, pai. Pessoas que começam e não terminam, pai. Porque não se acham dignas de ter sucesso em nada, pai. Pessoas que vivem na rebeldia, senhor. Se rebelando contra tudo e contra todos, pai. Morrendo de medo de ser ferido de novo. Começa a tocar, Espírito Santo. Começa a tocar. Começa a trazer a memória, pai. Pelo uma última vez. Vai doer por uma última vez. Vai ser a última vez que você vai olhar para essa história com dor. Porque Deus vai curar você hoje aqui. você que sente que essa ministração foi para você, que você precisa de um toque especial de Deus. Eu quero que você saia do seu lugar. Vem aqui na frente. Eu e o time aqui nós vamos orar junto com você. Vem aqui na frente. É necessário, gente, a gente expor uma última vez. Quebrar a nossa arrogância e falar, Jesus, eu preciso desesperadamente de um toque teu. Corre para a mesa da graça. Corre para a mesa da graça onde tudo isso vai ficar para baixo da mesa. Não se preocupe, Deus não quer expor você. Ele quer esconder você nele. É uma tarde de cura, gente. Histórias de algumas pessoas serão mudadas aqui. Você vai passar a viver por revelação a partir de hoje. Yes! você vai ser tudo o que Deus sonhou para você ser. Tudo! Você vai terminar a vida falando para os seus netos. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, fui entregue como oferta de libação. Eu não deixei de derramar nenhuma gota daquilo que era para eu ser. a opinião de ninguém vai te parar. Você vai viver pela opinião do seu Pai Celestial. As suas feridas não vão te parar mais. As suas feridas não vão destruir os seus relacionamentos mais. Porque o Deus da cura, o Deus da misericórdia, o Filho de Davi está neste lugar. Papai, junto com os meus irmãos aqui, primeiro nós queremos te pedir perdão, Senhor. Papai, nos perdoa por não viver por revelação. Nos perdoa, Pai, por viver em resposta ao que fizeram para nós, Pai. nos perdoa pela nossa arrogância, Pai. Nos perdoa por acreditar mais no que nós sentimos do que na Tua Palavra, Pai. Nós te pedimos perdão por isso, Pai. Nós renunciamos isso, Senhor. Nós nos arrependemos disso, Senhor. Nos perdoa pela falta de perdão, Senhor. Nos perdoa por reter o perdão daqueles que nos feriram, Senhor. Pai, mesmo sendo tão pecadores, Pai, nos perdoa porque achamos que aqueles que nos feriram são mais pecadores do que nós, Pai. Mas nós te pedimos perdão, Senhor. E, Pai, nós vamos começar liberando o perdão para essas pessoas, Pai. Perdoamos esses professores, Pai. Perdoamos esses tios e tias. Perdoamos os nossos irmãos, os nossos primos. Perdoamos os nossos pais, Senhor, que falaram essas palavras. Perdoamos, Pai. perdoamos os nossos colegas de escola, de faculdade, aqueles que riram de nós, aqueles que falaram palavras maldosas, aqueles que nos atacaram na internet. Nós perdoamos, Senhor. Nós liberamos perdão porque o Senhor nos perdoou primeiro, Deus. Porque o Senhor nos perdoou primeiro, Senhor. Nós liberamos perdão. Começa a liberar perdão. Fale aí na sua mente ou bem baixinho o nome dessas pessoas. Começa a liberar perdão. Fala, fala pra Deus. Eu perdoo, eu perdoo e fala o nome, fala o nome. Por uma última vez isso pode doer um pouco, mas fale o nome dessas pessoas liberando o perdão. Vamos. Agora eu quero que você se aproprie da sua identidade. Você é filho, amado, de Deus. Filho, amado e perdoado por Deus. Começa a se apropriar dessa identidade. Você é coerdeiro com Cristo Jesus. Tudo que é de Cristo Jesus é teu porque o Pai adotou você na família. Você não é o que fizeram pra você, você é o que o Criador diz que você é. Começa a se apropriar dessa identidade. Começa a repetir isso pra você. Diga, eu sou o Filho de Deus, eu sou Filha de Deus, Filha amada e perdoada. Eu quero que você agora sente na mesa da graça de Deus. Ele disse, Befibosete, sentará a minha mesa todos os dias e comerá como um dos filhos do Rei. Você é um dos filhos do Rei. Uma das filhas do Rei. Diga pra você mesmo, eu fui escolhida, eu fui escolhido. Você foi adotado na família de Deus. Isso é quem você é. Essa é a sua identidade. Não importa quem rejeitou você, importa quem escolheu você. E saiba que essas rejeições empurraram você pra essa aceitação de Cristo Jesus. Começa a agradecer, começa a agradecer pela filiação, começa a agradecer pelo Pai ter te adotado. Vamos, vamos, vamos. Começa a agradecer pela sua posição, começa a agradecer por quem você é. Vamos.